Abertura Como eu amo os teus caminhos Vindo Jesus Estrela da manhã Eu cantarei a ti O que posso te dar Por tudo que tu és Você me libertou E me curou O que posso te dar Por tudo que tu és Jesus Você me libertou E me curou Tu és bom Em todo tempo és bom Justiça está em ti Teu amor é pra sempre Tu és bom Em todo tempo és bom Justiça está em ti Teu amor é pra sempre Lindo Jesus Rei do meu coração Como eu amo os teus caminhos Lindo Jesus Estrela da manhã Eu cantarei a ti O que posso te dar Por tudo que tu és Você me libertou Você me libertou Tu és bom Tu és bom Em todo tempo és bom Justiça está em ti Teu amor é pra sempre E sempre E sempre E sempre Tu és bom Justiça está em ti Em todo tempo és bom Justiça está em ti Somente em ti Jesus Eu cantarei a ti Você me libertou Tu és bom Em todo tempo és bom Em todo tempo és bom Justiça está em ti Teu amor é pra sempre Eu também te amo Eu também te amo Confesso Confesso seu amor é pra sempre Amado do meu coração Amado do meu coração Jesus Tu és tão bom Teu amor é pra sempre Teu amor é pra sempre Teu amor é pra sempre Glorioso Jesus 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 Teu amor é pra sempre Aleluia 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 Teu amor é pra sempre Teu amor é pra sempre Teu amor é pra sempre Amado do meu coração Amado do meu coração Amado do meu coração Aleluia 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 Amado do meu coração Amado do meu coração Amado do meu coração